Fala galera, beleza? Leno aqui trazendo mais um vídeo pro canal aí, um jogo novo aí, Geometry Dash. Vamos ver aqui que lombra, cara. Esse jogo aqui é pra louco, cara. Se liga aí, se liga aí. Bora lá. Aqui o objetivo do jogo é o seguinte, é você passar aqui, ó, desses obstáculos aqui, sem tocar nesses triangulizinhos, nem cair naqueles buraquinhos ali. Mas é muito difícil, cara. Tu não tem noção. É muito difícil de controlar essa parada aqui. Quem indicou esse jogo aqui pro canal, foi um parceiro aí do canal. Opa, já me dei de bem, hein? Já saí aqui no jatinho, ó, ó, ó. Eu sou o rei do foguetinho aqui, ó. Rei do foguetinho. Rei do foguetinho, ó, 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 ó. GG, GG. Rei do foguetinho é GG. O foguetinho aqui é a parte mais fácil. Mas esse jogo é foda. Eu vi o cara jogando no YouTube essa moleza, cara. Joguinho desse aqui. Joguinho de criança aí, dá pra... Joguinho de criança aí e tal. Mas é muito difícil, cara. Muito difícil. Tem que ter muita coordenação aqui. Porra, cara, que merda. Tem que ter muita coordenação. Eu dei um treinozinho aqui antes de começar a gravar. Esse jogo aqui tem na Play Store, tem na Steam, tem na internet, tem em vários... Caceta, cara. Tem em vários locais aí que você pode baixar pra jogar. Eu vou deixar o nome aí e o link, pelo menos, da Play Store que você... Cara, é só morro naquela merda ali. Tá chamando, é? Me mate, me mate. Caralho. Aí é o seguinte. Eu vou deixar aí pra download aí pra vocês. Se vocês quiserem baixar no celular aí. E quando eu postar isso aqui no... No... Divulgando. Que porra foi essa aí que apareceu aí, cara? Ah, me atrapalhou, cara. Não, não. Jogo desgraçado. Desculpa de perdedor. Esse jogo desgraçado. Deu lag bem na hora. Vamos lá, vamos lá. Eu quero passar pelo menos a primeira fase, cara. Eu só consegui chegar até agora a 50% da fase. Caralho, hein. É muito difícil, cara. Esse jogo é muito difícil. Mas eu... Não é possível, cara. Eu tenho capacidade mental de passar do negócio esse aqui. Você que joga esse jogo aí, deixa aí nos comentários quantas fases você passou. Se você já finalizou. Acho que ninguém finalizou essa merda aqui. É muito difícil de jogar isso aqui. Tem que ter muita coordenação aí. Eu não tenho essa coordenação toda, ó. A parte mais fácil que eu acho aqui é dessa navezinha aqui, ó. Ah, moleque. A navezinha aqui é moleza. Ó, ó, ó. Foi mal, galera, aí. A nave aqui é a parte mais fácil que eu acho. Que eu consigo passar, hein. Mas eu vou bater esse recorde, hein. Eu vou bater esse recorde porque eu sou vida louca. Ah, moleque. Ah, moleque. 60, porra. É. Até que enfim. Não vou falar nada. Se você gostou do vídeo aí, galera. Não esquece de deixar o teu like aí. Se você tem um jogo impossível aí que você... Quer que eu... Caralho, mano. Dá um ódio desse jogo, cara. Olha aí, cara. Meu Deus, cara. Se tem um jogo aí que você quer que eu traga pro canal. Deixa nos comentários aí. Eu tô tentando variar um pouco do CF. Porque o CF tá muito difícil de jogar, cara. Muito ruim de jogar, quanto mais de gravar, cara. Muito hack. É muita dificuldade aí de trazer uma partida interessante pra vocês. Mas pra não deixar o canal parado, eu tô tentando trazer outros vídeos. Espero que vocês estejam gostando aí. Deixa nos comentários aí. Já trouxe outros vídeos aí de Rocket. Caceta. No final pra pegar a navezinha do Stawola aí. Vou bater 60% e eu encerro o vídeo, hein. Eu vou chegar nos 100% aqui que eu tô pressentindo aqui, cara. Mas essa fase é muito foda, cara. O jogo em si é muito foda. Muito difícil. Caramba, véi. Bora, bora. Vamos na categoria. Vamos na categoria. Se liga aí, se liga aí. Vocês estão vendo aí. Estão tirando o sarro da minha cara, né. Ah, o cara sabe passar da fasezinha dessa. Joguinho de criança. Vamos jogar aqui pra tu ver, filho do mera, vem. Pra tu ficar falando de mim. Dizendo que eu tenho síndrome de Dow aí. Dizendo que eu tenho capacidade mental de passar da fasezinha dessa. Mas é foda, cara. Tu tá por fora aí. Tu tá por fora. Muito difícil. Ah, isso aqui é o mais molezinho. Ó, 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 ó. Soita, porra. Tem que acabar do combustível. Mas é isso aqui, ó. Ó, ó. Mais fácil. Vai, vai, vai. O objetivo é passar de 60%. Vai, 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 moleque. Caralho. Na ponta lá. Na boca do lobo ali já. Ponta do iceberg. Galera, deixa nos comentários aí. Deixa o teu likezinho aí pra fortalecer. Me ajuda aí. Tamo chegando já aí aos 50k. Ajuda... Ah, caralho. Com a ajuda de vocês aí, o canal tá crescendo pra caramba. Já queria muito agradecer a vocês, cara. O sucesso do canal só depende de vocês aí. Eu tô fazendo a minha parte. Tô trazendo vídeos. Tô tendo um ótimo retorno de vocês. Eu queria agradecer muito. Tem uns caras aí que sempre compartilham meus vídeos. Leonardo, Breno. Cara, de coração mesmo. Eu nem conheço os caras, mas... De coração. Eu posto lá na page, o cara vai lá e... Que? O cara vai lá e comenta. O cara vai lá e compartilha. O cara... Isso ajuda demais, cara, o canal. Beleza? Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, cara. Não vou conseguir passar disso, não, cara. Isso aqui é o inferno. Eu vou treinar mais um pouquinho. E vou passar na próxima, viu? Vai ser GG. Vamos lá, vamos lá. Eu queria bater pelo menos os 60, né? Pra ficar bonito. Vamos tentar aqui. A última. A última. Aqui, a última. Puta merda. Na parte mais fácil. Valeu, galera. Obrigadão aí. Você que assistiu até aqui. Tamo junto mesmo. De coração. Amo vocês. É nóis. Valeu. Fui.